O projeto gráfico do catálogo da exposição Maria Martins, Desejo Imaginante, mistura elementos tradicionais e elegantes dentro de uma estrutura flexível, que permite variações. A tipologia do título tem um ar clássico e ao mesmo tempo surpreendente, com um desenho cheio de curvas inusitadas. A pintura trilateral e o hot stamping em tom cobre metálico são elementos tradicionais do universo dos livros e também fazem referência ao ofício e materiais utilizados pela artista. As aberturas dos textos alternam imagens históricas, pequenas e emolduradas em uma página preta, com detalhes impactantes de obras. As imagens ilustrativas se encaixam em uma mancha de texto variável, sem estrutura fixa, proporcionando páginas sempre diferentes. O livro tem dois tipos de papel, um não revestido para a parte dos textos e outro mais adequado à impressão de imagens para a parte de reprodução das obras. Abertura